Hoje, para comemorar o aniversário de 100 anos da Banda Naca, esses três dias estaremos trazendo alguns brotas de São Paulo para participarem dessa festa. Entre os convidados, Espectos, Budu, Karima, Skyburn e Viper, hoje, aqui para vocês, seremos Espectos e Budu. E agora, no palco, agitando essa festa de aniversário, Espectos! E agora, no palco, agitando essa festa de aniversário, Espectos e Budu. E agora, no palco, agitando essa festa de aniversário, E agora, no palco, agitando essa festa de aniversário, Espectos e Budu. E agora, no palco, agitando essa festa de aniversário, Espectos e Budu. E agora, no palco, agitando essa festa de aniversário, Espectos e Budu. E agora, no palco, agitando essa festa de aniversário, Espectos e Budu. O que diabos não sabem que vou morrer Tô feliz em você, não me perdoe a paz Como pode você, sua alma te pegar Quem é você, quem sabe pode parar Como pode você, sua decisão Para você, seus amigos, sua alma te pegar Quem é você, sua alma te pegar Quem é você, seu alma te pegar Quem é você, sua alma te pegar Quem é você, seu amor te pegar Amém. 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 Mais uma vez, espertos para vocês, nessa festa, hoje nós dedicamos este jogo todinho ao Anarca, que hoje completa 6 anos, e a vocês todos aqui presentes. Para vocês agora, Maremoto! 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 Amém. 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 Agora, para vocês, a nossa última música, Portas do Inferno. A CIDADE NO BRASIL 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 O R ingredientes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENTRIQUE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A VOLTER ASSALIO O R обязательно No BRASIL COMPETE 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 Amém. 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 Obrigado. Até a próxima. Valeu. Fiquem agora com o Fundo. Fundo! 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 A Mulho. Márcio! Alô! Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 O Eu quero agradecer a presença de todo mundo, Sérgio, baixo, bem-vão, bem-vão da batera, Mas nós, a Naga tem 100 anos, o nome do show hoje, o rock é puro, a imaginação, Pra mostrar que as guardas podem fazer som, não precisa de técnico, O que vale é a emoção, é o sentimento, é muito mais do que técnica, rock é isso, Rock é puro, a imaginação, vem o nome do show, A gente vai continuar vendo as coisas de show com várias outras guardas, Eu quero agradecer a todo mundo, é muito legal, vamo! Eu quero agradecer a todos vocês! E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?